A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para o ciclo de liga, o número 11 de novembro de novembro de novembro! Muito boa noite, meu nome é Capelci e tenho 15 anos. Meu nome é Amalia Huerta e tenho 24 anos. Meu nome é Linda Hermann e tenho 21 anos. Meu nome é Cadena Hernández e tenho 22 anos. Meu nome é Estrella Satchez e tenho 25 anos. Meu nome é Lorena Potencia e tenho 25 anos. Meu nome é Mariana Valente e tenho 19 anos. Meu nome é Greta García e tenho 16 anos. Meu nome é Joaquim Minaya e tenho 18 anos. Meu nome é Estrella Satchez e tenho 21 anos. Meu nome é Estefania Reveillon e tenho 25 anos. Meu nome é Alejandro Satchez e tenho 28 anos. Meu nome é Alejandro Satchez e tenho 28 anos. Meu nome é Estrella Satchez e tenho 21 anos. Meu nome é Portes Satchez e tenho 21 anos. E aí O nome é Mariano Jardim, tenho 21 anos O nome é 18 anos, tenho 16 anos O nome é Mariano Jardim e tenho 19 anos Você está assistindo o vídeo da Miss Carnival Miami, só no Miss Globo USA no YouTube, e inscreve-se agora! Apoio Tropical! Apoio Tropical!